Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O Brasil e o mundo querem saber. Quem matou Marielle? Condenou os abusos da polícia. Vidas que foram interrompidas no dia 14 de março. Um crime sem solução. Hoje, seis meses após o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, a Anistia Internacional lançou mais uma ação para dar visibilidade e cobrar solução para o caso. Um caminhão com um telão irá circular pela cidade do Rio, passando por instituições estatais e do sistema de justiça criminal. Frases como, seis meses atrás Marielle foi brutalmente assassinada e ainda não temos respostas, demonstram a preocupação com a ausência de informações sobre os autores, mandantes e a motivação do assassinato de Marielle Franco. Alegavam que, para serviços essenciais e público, bastava a regulação do Estado para controlar a iniciativa privada e que os serviços continuassem sendo prestados com qualidade e a preços moderados. O que acontece hoje é que três quartos da população inglesa é contra essas empresas privatizadas e pede e quer a reestatização desses serviços e dessas empresas que no passado eram empresas públicas. Uma empresa de água privatizada, por exemplo, investe apenas 5% do seu lucro na melhoria dos serviços, distribuindo os outros 95% em forma de dividendos para os seus acionistas, prejudicando a população que necessita dos serviços prestados. A Inglaterra começa a reestatizar as empresas que privatizou no passado. Mais recentemente, reestatizou presídios e companhias de trens, ferrovias. É isso que está acontecendo na Inglaterra, mas não só. Em outros países também. Serviços públicos essenciais que foram privatizados começam a ser reestatizados. A privatização de serviços públicos, de empresas estratégicas, de serviços essenciais, não deu certo. A história é feita de versões. De acordo com o Sartori, extinguir as fundações resolveria os problemas do Rio Grande do Sul. Intrigado com a solução radical do governador gaúcho, o jornalista Kleber Tentardini começou um processo de investigação que originou um especial do jornal Já, que conquistou quatro prêmios nos principais concursos jornalísticos do Estado em 2017. Desse processo nasceu o livro. Os próprios servidores foram nos abastecendo de material. A gente foi atrás de especialistas na área de economia, fora das fundações. A gente ouviu, inclusive, gente que participou da criação de muitas fundações que foram contra a extinção. A extinção das fundações virou uma batalha judicial que permitiu com que funcionários não fossem demitidos, como no caso da Fundação de Ciência e Tecnologia, a Cientec. A Cientec, na atual conjuntura, eu posso considerar que é um campo de concentração. Ou um presídio onde 60 e poucos trabalhadores são pagos pelo horário público para não fazer absolutamente nada. A desmobilização das estruturas impactou gravemente serviços vitais para o Estado. O efeito mais visível está na Fundação de Economia Estatística, a FE. Para se ter uma ideia, o produto interno bruto do Rio Grande do Sul dos últimos dois trimestres ainda é desconhecido. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com